Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos iniciando a partir deste horário o nosso programa Bronca na Língua A apresentação dele, dele não, tem que parar com esse costume A apresentação é de Carlos Novaes E hoje é dia 14 de julho de 2021 É uma quarta-feira, estação é inverno brasileiro Pois bem, hoje eu começo o meu programa, como todas as quartas, não é? Na quarta tem carta misteriosa e imaginária E hoje, eu quero trazer a carta intitulada O Mais Fraco da Família É uma ocasião Um determinado líder religioso Fazendo o seu sermão aos fiéis Contou a história de um dos seus filhos Que era o Mais Fraco da Família E vocês sabem o que o Mais Fraco da Família Foi capaz de fazer Surpreendeu toda a família Superando uma enfermidade Quando o médico já tinha desenganado o rapaz Dizendo que Era para levar para casa Para morrer em casa Preparar todos os preparos funerais O moço Levantou Sacudiu a poeira E deu a volta por cima Então quando você Levar o título aí de Mais Fraco Ignore simplesmente E batalhe pelo que você Tem vontade de alcançar Muito bem Eu aproveito agora para chamar os nossos comerciais Ligando 9910-0863 Você contrata os serviços de Nando Construção Ou Nando Construtor Há mais de 10 anos Atuando na área de Construção Civil Nando Construtor Construindo com qualidade Peça o orçamento sem compromisso 9910-0863 Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente arejado Pratos e talheres Higienizados E a comida Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649-1210 Feita essa Esse intervalo aí Para os comerciais Eu quero Eu quero mandar o meu abraço Quero mandar o meu abraço A todos os que nos ouvem No dia a dia Não é? O meu amigo O meu amigo Gustavo Hoje Se for possível Trazer aí O quadro Opinião Com Alexandre Garcia Esse material Que a gente Regravou O Alexandre Garcia Está falando Sobre A política Os políticos E a crise Não é? Então, Gustavo Daqui a pouquinho Eu vou pedir Para que você coloque Tá bom? Mas antes Eu quero Chamar a sua atenção Para Eu quero Fazer minhas Palavras Do Vereador Gilmar Rinkl Na Sua colocação Na segunda-feira Sobre Os ciclistas De bicicletas Elétricas Para o uso De capacetes Eu quero Fazer minhas Palavras Do Gilmar Rinkl Dizendo Muito mais É Nas avenidas Do nosso município Tem um Um local Reservado Aos ciclistas Chamados Ciclovia Se está Dizendo Que é ciclovia É para você Ciclista Olha Então Eu sempre Vou bater Nessa tecla Use a ciclovia Use a ciclovia Sabe por quê? O trânsito Está muito Movimentado Nas avenidas Nas ruas Do nosso município Eu estou batalhando Estou batalhando Uma entrevista Com o Ciro Creus Chefe do DETRAN No município De Palotina Esses tempos Eu tinha até Pegado o número Do seu telefone Para a gente Marcar uma entrevista Mas Como No sábado A gente Está mais Em prol Mesmo De gravar Entrevista Com personalidades Do município Então A gente Acaba Esquecendo É tanta gente Que Pré-agenda Uma entrevista Ou eles Fogem Da Responsabilidade Ou a gente Também Acaba Desviando O foco Devido Outras Obrigações Não é Por exemplo Sábado Passado Eu ia Gravar Uma matéria Com Um Cidadão Lá de Curitiba O meu amigo Oswaldo Que está lutando Contra um câncer Eu Quando o conheci Ele era Agente Penitenciário Agora Ultimamente Está aposentado Está lutando Contra um câncer E aí Nós Fizemos Amizade Agora Por telefone Novamente Restabelecemos Nossos Contatos E eu Pretendo Eu pretendo Prepará-lo Eu pretendo Prepará-lo Para o rádio Para o rádio Como eu faço Então o seguinte Por que que eu quero Por que que eu quero Treiná-lo Para o rádio Porque o câncer Danificou um pouco As suas cordas vocais Ele tem dificuldade Para falar Então essa entrevista Que a gente vai fazer Com ele É uma terapia Radiofônica Você já viu Falar disso? Terapia Radiofônica E ele tem Muitas histórias De vida Para estar contando E compartilhando No nosso programa Deixa eu falar Mais ou menos O que O Oswaldo Está aguardando Não sem antes Chamar novamente Os nossos Comerciais Você sonha em ter um belo jardim Aí no quintal De sua casa Ou no quintal De sua empresa Ou mesmo na sua Comunidade religiosa Ou no clube Pois é Eu tenho a dica Nelson Jardinagem Olha O senhor Nelson Roque do Nascimento Trabalha nessa área Desde O mil e novecentos E noventa e sete Nelson Jardinagem Entrega o orçamento O projeto Sem compromisso Peça uma visita Pelo telefone Nove nove oito Zero um Sete três Meia um Eu disse Nelson Jardinagem Meu amigo Ligando Nove nove cinco Um Quarenta oitenta e cinco Você encomenda Os serviços De alimentação Da empresa Celso Assados e Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E carnes assadas De três categorias Suíno Frango E bovino Fale com Celso Pedro Ou Grace Nove nove cinco Um Quarenta Oitenta e cinco Eu disse Celso Assados E Massas O Oswaldo Está aguardando Gente Um tratamento Com Célula Tronco Eles já tiraram Um pouco De carne Do pescoço Dele Para preparar O trabalho De Célula Tronco Então Já está comprovado Pela ciência Que Célula Tronco É Implantada Nos pacientes Com câncer Garante Mais alguns Anos de vida Não é? Então Esse meu amigo Oswaldo Ele é Um Fenômeno Por assim dizer Quem sabe a história Da carta misteriosa É a história Do Oswaldo Porque muita gente Fala Está com câncer Já está Com o pé na cova Não Não é assim Não é bem assim Tá bom? Agora eu quero Falar um pouquinho Sobre curiosidade Curiosidade Por que que Eu quero Falar sobre isso? Olha só Quando você Vê alguém Mexendo No celular Não queira saber O que a pessoa Está vendo ali não Não seja Curioso Sabe por que? Uma vez que não Está mexendo No teu celular Amigo Amiga Não queira saber Não se aproxime Para ficar olhando Não É um direito Privativo De cada um É um direito Privativo De cada um Estou falando isso Porque no sábado Eu tive que Bronquear Com alguém Por causa desse costume Entendeu? Então Não Queira ser Curioso A tal ponto Porque Às vezes A pessoa Está ali Movimentando O celular Para um caso Familiar E pessoal Ou mesmo Que não seja Não é da sua conta Querer saber O que eu estou vendo Ou deixando de ver Ou deixando de ver No meu celular Eu acho Que todo mundo É livre Todo mundo É livre Até Até Alguém Que não deveria ser livre Quer ser livre Imagina nós Que pagamos Nossos impostos Em dia Se devemos Se devemos Se devemos Para alguém Nós procuramos Pagar Geralmente Geralmente as pessoas Que envolvem Com a nossa vida São pessoas Que nós não devemos Nada Para elas Geralmente Geralmente acontece Essas coisas Aí E a gente Aproveita Para fazer O desabafo Nesse horário Para Falar Para você Que Não seja Curioso A tal ponto Tá bom? Eu vou chamar Novamente Os nossos Comerciais Ligando 97422415 Você Contrata Os Serviços Da Empresa Status Móveis Planejados Móveis Em MDF Sob medida Para Você Móveis Para Cozinha Dormitório Painéis Para Sala Balcões Para Banheiro Tudo Em MDF E Sob Medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997 422415 Eu Disse Status Móveis Planejados Desde Desde os Tempos Antigos Que se Consome Ovos No Mundo Por isso O senhor Nelson Rock do Nascimento Está Comercializando Ovos Brancos A 15 Reais 30 Ovos E Ovos Vermelhos A 16 Reais 30 Ovos Também Entrega No Local Peça A sua Encomenda De Ovos Pelo Telefone 998 017361 Ou vá Pessoalmente Rua Pioneiro Número 772 Casa Verde No Jardim São Mateus E Agora Eu quero Falar De Um Outro Assunto Muito Sério Eu quero Chamar Sua Atenção Para O Assunto Poluição Sonora O que é Poluição Sonora Carlão O Palestrante Leandro Carnal Em uma De suas Palestras Ele Disse Assim Que Esses Jovens Que Andam Com Som Alto Nos Seus Carros Geralmente São Pessoas Segundo As Palavras Dele Do Pênis Pequeno Segundo Palavras De Leandro Carnal Não É Coisa Minha Não Mas Brincadeira A parte Eu Não Sei Nem Se O Gustavo Vai Conseguir Editar Isso Aqui Mas Brincadeira A parte Por que Insultar O seu Vizinho Com Som Alto Por que Andar Na rua Com o carro Com o som Alto Eu Eu Volto De Bom Tenho O meu Amigo Estava Falando Comigo Sobre O vizinho Que coloca O som A toda altura E por lá tem gente doente Isso além de poluição sonora É perturbação de sossego E vai que alguém chame a amarela, hein? É perigoso a pessoa abandonar tudo E como diria meu amigo Jorge Brito Cair na glaquiária Mas olha só Aí eu fico me perguntando aqui O que ganha essas pessoas Em agir dessa forma? Não ganha nada Pode pegar uma cadeia E até pagar fiança Gastar o seu dinheiro naquilo que não era necessário Então Você É responsável Pelas suas atitudes Os homens da lei Estão aí Para cumprir Com o seu papel Qual é o papel dos homens da lei? Funir os errados E enaltecer Os corretos Eu chamo novamente os nossos comerciais Ao visitar São José dos Pinhais 041-9909-0082 Eu disse Tony Gravatas Está bastante Agitado Mas Precisamos Manter A ordem Porque Se não A gente Pode sofrer aí Algumas Repreensões Eu quero nesses minutos que me resta Falar Sobre Consumismo Exagerado Consumismo Exagerado É Pecado Sabia Você ter Alguma coisa que é sua É legal Mas tem gente que gosta De além de consumir exageradamente Ainda ostentar suas coisas Mostrar para todo mundo Que tem Você sabia que Quando você age assim Você leva alguém A inferioridade A um complexo De inferioridade Porque Nem todo mundo Pode ter o que você tem Nem todo mundo Ganha o suficiente Como você ganha Então meu amigo Minha amiga Não seja Uma pessoa Amostrado Na sociedade Não dê motivos Para alguém Algum dia Dizer que você Não tem noção da vida E não tendo noção da vida Você acaba Você acaba Tirando alguém Do foco Outra coisa importante É não contar os seus sonhos Para quem não tem interesse Na tua vitória E eu aprendo isso muito Com palestrantes Com palestrantes Renomados Conte seu sonho Para quem realmente Quero ouvir E pode Te ajudar Tá bom? Nos resta Alguns minutos Ainda Eu quero agradecer A Welson De fretes e mudanças Que ouve o nosso programa Em tempo real Amanhã Amanhã eu volto Amanhã Amanhã deve ter muito mais Tchau Brasil Brasil